E o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí fez uma escolha, uma realização de uma eleição para escolher os quatro novos desembargadores nesta segunda-feira. As vagas são destinadas a representantes da magistratura. Acompanhe a reportagem de Bartolomeu Almeida. O auditório do Tribunal de Justiça ficou lotado na sessão ordinária administrativa que vai definir os novos nomes da segunda instância da Justiça piauiense. É um momento de renovação. Então o Tribunal recebe novos integrantes para a continuidade da prestação jurisdicional. Então são juízes experimentados já com a judicatura e que estão hoje ascendendo ao cargo de desembargador, o mais importante cargo da magistratura piauiense e que com certeza vão prestar relevante serviço ao Estado do Piauí e ao Brasil. Esta é a primeira vez que o TJ vai realizar uma sessão única para escolher ao mesmo tempo quatro desembargadores. As vagas foram abertas pela aposentadoria dos magistrados Edvaldo Moura, Eulália Pinheiro, Eufrásio Alves e José Ribamar Oliveira. As quatro vagas são destinadas a representantes da magistratura, sendo duas a serem preenchidas pelo critério de antiguidade e duas pelo critério de merecimento. São os seguintes os nomes que estão disputando as novas vagas do TJ. Maria do Rosário de Fátima Martins Leite Dias, Antônio Reis de Jesus Nuleto, Antônio Lopes de Oliveira, Maria do Socorro Lima de Matos e Silva, Antônio Soares dos Santos, Dioclésio Souza da Silva, Maria Luíza de Moura, Melo e Freitas, Elvira Maria, Osório Pitombeira, Menezes Carvalho, Paulo Roberto de Araújo Barros, José Vidal de Freitas Filho, Lúcio Cleide Pereira Belo, Maria Célia Lima Lúcio e Teófilo Rodrigues Ferreira. Dos 13 nomes, seis são mulheres. Agora, certamente, uma vai ser nomeada hoje, como a mais antiga, e talvez esse ano ainda vá ser nomeada uma que é com a determinação dos engenhosos para a mulher ocupar a cota. Elas nunca estiveram aqui presentes porque nunca houve oportunidade. A sessão foi conduzida pelo presidente do TJ, desembargador Ilo de Almeida. Cada desembargador tem direito a três votos em votação aberta. São duas vagas para o merecimento. Essas vagas, elas são preenchidas segundo os critérios objetivos, né, de produtividade, de conduta na vida particular e pública, bem como os critérios subjetivos, são as avaliações feitas por cada candidato, aliás, por cada desembargador, com referência aos candidatos que serão eleitos no dia de hoje.